Boa tarde, boa tarde, galerinha Como é que tá as paradas de sucesso por aí? Se vai estar tudo tranquilo, salve, 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 salve É, vamos mais uma vez, né galera? Vamos acelerar mais uma vez Vamos saindo aqui do barraco Manda um salve aí pro pessoal do canal, que tá inscrito no canal Os novatos que chegaram agora, que ele salve Vamos esquentar o motor do CBzão de novo É, isso aí Segundona nervosa Temperatura mais ou menos 18 graus aqui na cidade de Nova York Vamos conferir aqui pra não deixar a chave cair Se a chave cair já era Tá piscando? É, claro que tá, rapaz Vamos lá Vamos conferir de novo Não podemos perder nada, hein galera Vamos que vamos Intervalozinho do serviço, né? Dá uma vida em casa, né? Trocar uma ideia com a patrão Bater aquele rango Tirar aquela hora de boia Porque o negócio é desse jeito Barolinha aí tá Barola não, né? Camry Toyotinha Camry Derrubadinho O CBzão tá nervoso como sempre Muito nervoso Muito nervoso Pra ver do CBzão Olha a ideia dele Tá maluco? Não faça isso, cara Vamos lá Trocadão Trocadão, trocadão Salve, salve galerinha Salve, salve Gravamos quando pode Do jeito que dá Horário que dá Parará e parará Tira o pé do freio Tizão Ontem fiz esse mesmo trajeto aqui De 4,95 Hoje vamos fazer um trajeto diferente Hoje vamos de Grand Central Parkway Ah, moleque Uma pra baixo Uma pra baixo Outra pra cima Uma pra baixo Outra pra cima Cachorrão Uma só a vinheta desce Enrola o carro Merdinho, merdinho Tá quase madurecendo Quando a madurece Fica assim, amarelinho Ah, cachorra magra Vai se ligando Vamos de Grand Central Hoje Ah, tamo indo trabalhar Tamo indo de rolê Não, tamo indo trabalhar Galera Aqui é o Museu do Queens Ficou bem legal Tem até um japa ali na foto Aqui é onde é disputado O USO por todo ano Tá fazendo reforma Depois, né Passou o USO Parece que vão fazer Uma cobertura na arena Ali é o estádio do Mets Um dos times de beisebol De New York City Um dos times de beisebol É isso aí, pessoal Vamos que vai Vamos lá Mercedão, mercedão É, passando do lado do aeroporto La Guardia Fazendo boeira Que é isso, rapaz? Que aceleradão doido é esse? Fala não que não aguenta não Ha, ha Não cola não que não aguenta não É, uma pra baixo e outra pra cima Vamos sair logo aqui na frente Vamos aí, demaciado Vamos sair na saída 31 É, se dá 31 Street, né? 45, saída 45 Cébezão, cébezão Cuidado Cuidado Isso aí, galera Estamos chegando aqui no carro O dia história Queens A história é Queens Ah, onde a gente deixa guardada a motoca, né? E pega o caveirão Caveirão, caveirão Pra ir trabalhar, né? Não sei se eu já falei nos videozinhos Já falei alguns, eu acho Trabalhamos na área do transporte Ah, o transporte VIP Transporte de passageiros na cidade de Nova York Aeroporto hotel, hotel aeroporto Compras, etc, 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 etc Viagens, etc, 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 etc Só ligar pro cachorro magro Liga pra nós Na descrição do video estão os números aí Vier pra New York City Entre em contato Entre em contato Olha o que vamos Se liga no Tesla Esse é um novo carro Uma nova marca Que chegou aqui Carreta Carrão lindo Parece com o Maserati Só que Na diferença Desse pro Maserati O corpo é quase igual A Panamera também, né? O modelo é quase igual Só que Esse carro aqui não tem motor Ele é 100% elétrico A bateria, né? No caso 100% Sem motor Não tem motor não Você abre o capu lá na frente É igual o Fusca Só alugar pra guardar os bagulhos Cada recarga dá 300 milhas de autonomia Você roda 300 milhas com essa criança aí Só na bateria Puta carreta E o churrasquinho Tá cheirando E olha como é que tá soltando fumaça O negócio ali É O churrasgato ali Da hora Com aquele molinho a barbecue Olha o que ele falou Tá cheirando O churrasquinho do tio, hein? Churrasgato ali De pouco Molinho a barbecue Ai, ai, ai Pau quebra Pau quebra Essa carteira não caiu Se a chave tá por aqui ainda Vá tem um Tá nervosão Salve, salve Vamos pegar de quebradinha De quebradinha De quebradinha Na maciota Como sempre, né? Só no embalo Vamos chegando Vamos chegando Como se diz o cachorro mago Na bate-caverma Chegar com 4 e 1 ligado Aqui Os Os tiozinhos do prédio Pira Vai fora a aranha Ai, ó Abate-caverma Vai brincando com a aranha Tchauzinho Tchauzinho Pira Se ligar o 4 e 1 Dentro da garagem Tem umas motos aqui Que tem uma cara Que não liga Que não sai da garagem Tem uma cara Tão vendendo Tão dando aqui Para os outros Até a Harley Days Que já estão dando Tão fazendo a doação Aqui na Harley 883 Iron Que é o Que é o